Fala rapaziada, sou Breno Mariano E mano, o seguinte São mais ou menos 7, 8 horas da manhã E eu tô começando esse vídeo no elevador Aquela hora apareceu uma pessoa no elevador E eu não queria ficar falando pra câmera Porque eu tenho vergonha Mas são mais ou menos 7, 8 horas da manhã E eu estou indo na farmácia Porque eu tenho que comprar uma coisa Para a Natália, mano Exatamente Pra quem não sabe, quer dizer, ninguém sabe, né Vou falar agora Mas a Natália, ela acabou passando mal, velho A noite Ela passou muito mal a noite Era questão, assim, dela tomar uma água E vomitar, entendeu? E aí o que aconteceu? Veio uma moça pra dar banho nela Uma enfermeira dar banho nela, né Porque tem todo um processo de tirar toda aquela cinta Aquela cinta, ela não é estética, tá, gente? Aquela cinta ali, ela é totalmente importante Crucial pro processo pós-cirúrgico da Natália Ela não pode ficar nem, sei lá 10, 15 minutos sem a cinta, sabe? Ela toma o banho dela e já põe a cinta logo depois, entendeu? Porque aquela cinta, não sei se ela serve pra segurar tudo no lugar Não sei pra que que serve Eu sei que ela é muito importante E ela tem que fazer pressão no corpo da Natália Então, logo depois do banho dela, que a enfermeira deu A enfermeira foi colocar a cinta de novo E acabou estourando um dos pontos, mano Ela acabou abrindo um pouquinho um dos pontos Deu aquela sangradinha de leve e tudo mais Sujou um pouco ali o travesseiro, o lençol da cama Sujou muita coisa E a gente percebeu que eu não tinha comprado uma coisa Que vai ser muito importante É uma fita, mano Uma fita, tipo essas fitas de cobrir ponto E é uma fita onde você pode passar a pomada por cima da fita, mano Eu não sabia nem que existia esse negócio Essa fita, ela absorve a pomada, entendeu? Aí, em vez de passar a pomada direto no ponto da Natália A gente pode passar a pomada em cima da fita E aí a fita vai absorver a pomada Enfim, mano Nem vocês estão entendendo o que eu tô falando, velho Eu sei que, mano Eu só queria dormir, tá ligado? Só que, claro, não pode, né, mano? Eu tenho que cuidar da Natália, tadinha Aí, como eu tava dizendo também Ela piorou muito de noite, sabe? Piorou bastante Ela tava passando muito mal, mano Então eu tô indo lá olhar outras coisas também Beleza, rapaziada? É isso aqui que eu tenho que levar pra ela, ó Fita Micropore 3M Que é a fita que eu falei pra vocês Tem que levar também, mano, sapão Tem nada a ver com a Natália Mas é porque a gente precisa de ir pra lavar roupa E, mano, aqui só tem uma marca Mas fazer o quê? Vai ter que ser ela mesmo Enfim, bora voltar pra casa correndo Olha quem tá aqui Já me esperando? Estou te esperando Quem te levantou, meu bem? Minha mãe Ah, achei que você tivesse levantado sozinha Não pode Ela não pode fazer esforço Ó, trouxe seu Micropore, tá? Inclusive, deixa eu mostrar pra galera aqui, ó Olha o tanto de remédio que ela tá tomando, mano Um monte de remédio, velho Aqui tem algo também, né? Pra gente limpar a mão Antes de fazer qualquer coisa, certo? Exato Deixa eu te mostrar aqui Essa fitinha aqui, tá vendo? Deixa eu pegar Ah, é assim mesmo Tava falando pra galera que você passou mal de noite Não foi? Sim Muito mal Que você vomitou Que você tava com dor de cabeça A gente quase teve que correr E conseguir pro hospital de novo Sim E hoje a gente vai tomar banho É Eu vou sim Sou feliz Ela vai tomar banho? Esse meu cabelo tá um nó Banho tem que ser uma enfermeira pra dar Então a enfermeira dela já tá chegando pra dar banho nela E depois vai chegar uma outra enfermeira pra fazer uma massagem Como é que chama essa massagem? Sei lá Massagem Drenagem Drenagem Verdade É justamente pra diminuir o inchaço, entendeu? Então, enfim Deixa eu já ajudar ela aqui com as coisas Porque daqui a pouco a enfermeira tá chegando Já tem que tá tudo Rapaziada, olha só A Natália tá ali Eu tô cortando aqui Porque eu desfiz os pontos dela Os pontos não, né? Que isso Desfiz os curativos dos pontos E agora eu tô cortando fitinhas, ó Mas assim Pra colocar em cima dos pontos E aí eu vou cortar um pedaço disso aqui Pra colocar em cima desses negócios aqui Tá vendo? É tipo gase Com isso Eu vou conseguir refazer os curativos dela Porque eu tive que tirar todos Não vou mostrar porque ela tá aqui, né? Mas como é que tá aí, meu bem? Tá tudo de boa? Tudo de boa É complicado, rapaziada Tá tudo certo, complicado Mas vai dar tudo certo Vou continuar aqui Rapaziada, olha só A Natália aqui Olha como fica roxo Algumas partes do corpo dela Olha Olha desse lado Meu Deus E vocês não viram Porque nas costas também tá tudo muito roxo Muito, tipo assim Muito mesmo Mas é normal, né? É, bem normal É totalmente normal E meu bem O que você sentiu de noite? Eu lembro que foi o seguinte Estava eu dormindo Tranquilo Quando deu mais ou menos Essas ânsias Força demais a barriga E a barriga tem pontos, né? Sim Então acaba doendo os pontos Por estar enjoada Por estar vomitando Você tá melhor agora? Hoje tô bem Foi melhor Hoje não, né? Porque foi hoje que você vazou mal Não, sim Madrugada Agora Só que agora você tá melhor, né? Sim Pra vocês terem uma ideia Toda hora eu tô tendo que ir na farmácia Comprar alguma coisa Voltar Ir, voltar Fazer Tadinho O Breno tá ficando por conta 24 horas Juro, vocês não tem noção Toda hora ele vai em um lugar Toda hora ele pega em um trem Toda hora ele Igual o suco que tá aqui do lado Que ele vai ter que me dar Sim Inclusive isso é o dente Quem escova sou eu Escova o meu dente, gente Escova o meu dente E eu não sei, véi Tipo assim É difícil escovar o dente de outra pessoa, sabe? Você não tem muita noção E, mano, sei lá Eu tô aprendendo tudo de novo Tipo A escovar dente Toda hora eu tenho que levantar ela Toda hora que ela vai comer Tomar alguma coisa Eu levanto ela Eu dou a comida na boca dela Eu pego assim Deixo esfriar Dou na boca dela Tá parecendo criança Você tá igualzinho ao neném É igual o bebê, gente Exatamente A mãe dela até veio aqui pra casa Tá ajudando a gente com algumas coisas de casa Tipo tarefas de casa Ela tá ajudando, sabe? Porque como eu tô ficando por conta da Natália Eu não tô tendo tempo de fazer almoço Eu não tô tendo tempo de arrumar a casa Não dá tempo Não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então a mãe dela tá ajudando demais A gente nesse quesito Demais, demais, demais Porque, mano Não sei o que eu faria Sem sua mãe aqui De verdade Ela tá ajudando muito Eu posso falar uma coisa Tá sendo uma bela de uma equipe, viu? Porque Jesus Toda hora que pedi um treino Minha mãe Tá ficando falando Tipo arroz, feijão e alguma coisa Ela vai fazer hoje Arroz, feijão e carne com batata Lembrando que tudo que a gente tá fazendo Tem que ser com menos tempero Menos pesado Tem que ser comidas leves, entendeu? Porque, querendo ou não Ela passando mal desse jeito Tem que ser uma coisa que não agite muito o estômago dela E... Sabe o que é pior, amor? Pior que sua mãe não vai ficar aqui sempre Sua mãe, essa semana, ela vai embora E assim, vai ficar só eu Quero ver como que eu vou fazer Pra cuidar de você e cuidar da casa ao meio tempo Sim, vai ser um trabalhão Sabe o que eu tô pensando em fazer? Em contratar alguns dias da semana Uma pessoa pra fazer uma faxina geral na casa Então, por exemplo Eu pego uma, duas vezes na semana Chamo uma pessoa Pra fazer uma faxina geral na casa Porque isso faz muito diferença Vocês não tem noção Porque eu cuidar dele Ao mesmo tempo fazer as coisas na casa Nossa, dá muito trabalho, gente Vocês não tem noção Toda hora tem que pegar o carro e sair Pra fazer alguma coisa Pra comprar alguma coisa na farmácia Qualquer coisa, entendeu? Inclusive, o que aconteceu aí? A moça acabou de chegar A moça da massagem chegou? Beleza Deixa eu ir lá receber ela então Tá tudo certo aqui Tem a gaze Tem tudo prontinho, preparado É só ela te levantar e fazer a massagem, né? Sim Ela vai fazer a deitada, né? Ela traz a massa dela Tá Eu vou lá buscar ela então Pera aí É, rapaziada A moça chegou Tá fazendo a massagem E ela lê agora Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Tá? Foi só mais um registro mesmo pra vocês Porque como eu disse É difícil Às vezes gravar algum outro vídeo Algum vídeo assim Com a Natália passando mal, sabe? Então de vez em quando Eu vou fazer esses vídeos aqui Registrando pra vocês Tudo que tá acontecendo Vou tentar fazer também Uma live pra vocês, tá? Não vou dizer assim O dia pra não me comprometer Mas eu vou tentar fazer esses dias aí Uma livezinha pra vocês também Pra não ficar sem live aqui no canal Porque, mano Eu tô dentro pra jogar com vocês, mano Eu acho da hora jogar Gosto de jogar Amo jogar Então vou ver se eu faço Uma livezinha com vocês Qualquer dia desses Fechou? O dia que a Natália dormir Estiver de boa Ficar dormindo Né? Não estiver passando muito mal E tudo mais Eu consigo sentar aqui Enquanto ela dorme E fazer uma live Jogando com vocês Fechou? Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like, mano Pra ajudar a gente aí no vídeo Fechou? Deixa muito like mesmo Se inscreve no canal Se você não for inscrito O canal da Natália também Tá aí na descrição E é isso, mano Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau